Eu vou mostrar aqui nesse vídeo o que acontece com o dedo em gatilho, porque ele se forma e esse entendimento vai ajudar ao melhor tratamento. Então o tendão, todo mundo tem os tendões na mão, ele vem assim, chega num ponto, ele entra dentro de um túnel, ele entra aqui dentro e sai lá do outro lado. Então o que é o dedo em gatilho? É um processo inflamatório, esse tendão vai engrossando e esse túnel que a gente chama de polia também engrossa. Então aquele tendão que antes corria liso, agora começa a dar atrito. Quanto mais ele desliza aqui, agora mais atrita. Quanto mais atrita, mais inflama, quanto mais inflama, mais engrossa. Então o processo que ele é retroalimentado, por isso precisa de anti-inflamatório, repouso e as medidas a seguir que eu vou falar.